Fala Fiel, beleza? Estou aqui para fazer o pré-jogo de Corinthians em Chapecoense O jogo acontece segunda-feira às 21h30 na Neoquímica Arena Vou estar trazendo para vocês as informações e a provável escalação do Corinthians para este jogo Muito importante e que esperamos que o Corinthians vença E que o técnico Silvinho Blaublau não faça nenhuma besteira Mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal Deixe o seu like, ative as notificações e bora lá conferir E vai Corinthians! Trazendo aqui então as informações e a provável escalação do Corinthians Estou aqui no site do ge.globo.com Escalação de olho na Chapecoense Corinthians faz primeiro treino com titulares em campo Timão terá pelo menos duas mudanças para a partida de segunda-feira em Itaquera Em treino realizado no CT Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira O Corinthians deu continuidade à preparação para o duelo contra a Chapecoense Pela 29ª rodada do Brasileirão A partida acontece na próxima segunda, dia 1º de novembro, às 21h30 E marcará a volta da utilização de 100% da capacidade da Neuquímica Arena Esta foi a primeira atividade da semana com os titulares em campo Na segunda-feira o grupo ganhou folga e na terça apenas reservas trabalharão com a bola no gramado De acordo com informações divulgadas pelo Corinthians O técnico Silvinho comandou um treino de posse de bola em espaço reduzido E depois promoveu exercícios de passes e marcação pressão com os atletas Vale lembrar que o mesmo com o aumento da vacinação e da diminuição de casos de morte pelo Big Big A imprensa segue sem acesso ao CT Diante da Chapecoense, Silvinho fará pelo menos duas mudanças na escalação O Rodrigo Cássio, que está suspenso, deve ser substituído por Matheus Donelli Já na defesa, o zagueiro João Vitor vai recuperar a posição de Raul Gustavo Após cumprir suspensão Porém, o treinador pode fazer mais trocas contra o Lanterna do Campeonato Ele pode abrir mão de Gabriel, que entrou no lugar de Cantillo na última rodada Uma possível escalação alvinegra para esta partida é O Corinthians é o sétimo colocado do Brasileirão com 41 pontos O elenco do Timão volta a treinar na manhã desta quinta-feira Então aí, as informações É provável escalação E o técnico Silvinho que disse em entrevista coletiva que sabe o que está fazendo Espero que sim Espero que ele saiba o que está fazendo Porque os resultados não estão vindo Apesar da sétima colocação Quando ele errou no jogo anterior contra o Internacional Na mudança Recua o time também Espero que neste jogo contra o Lanterna Ele não invente Alguma brilhante ideia E faça alguma besteira Então é isso Um grande abraço a todos E caso Silvinho venha a cair Renato Gaúcho Que não tem um clima muito bom no Flamengo Viria para o Corinthians? Interrogação Grande abraço a todos E vai Corinthians